Alô meu povo, bem-vindos ao meu canal, está entrando no ar mais um Isso Realmente Funciona Isso Realmente Funciona? E dessa vez iremos experimentar uma box do maior influencer dos Estados Unidos, o Mr. Beast Que está sendo vendido onde? No Zaxbiz Isso mesmo É porque tem um X, pra mim é Zaxbiz É Zaxbiz É Zaxbiz mesmo, o nome é estranho É uma franquia de fast food aqui dos Estados Unidos, onde eles são especializados em frangos fritos, frangos empanados Tudo que tem a frango, até o sanduíche deles é de frango Isso, e essa box, gente, está super popular aqui nos Estados Unidos, entre os americanos Nós vamos comprar, vamos fazer um review pra vocês E vamos dizer se realmente vale a pena comprar ou não Está indo eu, o Sérgio, a Chanelzinha aqui atrás Né meu amor? Já sabe né? Se inscreva no meu canal Ao final desse vídeo, curta, comente e compartilhe Um beijo e vem comigo Um beijo e vem comenta, comenta e compartilhe Gente, cheguei aqui no restaurante Que é um fast food, né Que vende a box do Mr. Beast E eu vou entrar lá e mostrar um pouquinho pra vocês Super bonito, né Essa parte externa dele aqui, ó Eu nunca vim aqui a primeira vez Pra quem não sabe, esse é o Mr. Beast A caixinha que a gente vai comprar dele É essa que tá nas mãos E pra quem não sabe, esse é o youtuber mais famoso do mundo O maior youtuber Maior em arrecadação Maior em quantidade de escritos De visualizações E é a box dele Que a gente vai comprar hoje Gente, eu acabei de fazer o pedido Eu pedi duas boxes Uma pro canal do YouTube E outra pro Reels do Sergio E eu vou mostrar pra vocês Quanto deu ali na frente Olha meu nome Como eles escreveram, né Porque em inglês fala Danilo E aí Do jeito que eu pronunciei Eles falaram aqui Eles escreveram aqui As duas boxes Deu 29 dólares E 16 centavos Com taxas E aí Pedi até duas bebidas E aí Eu vou ver Qual eu vou pegar aqui agora E aqui O legal é que é refil Aí eu tenho todas Essas opções aqui De bebidas Como é um bebê refrigerante Eu vou escolher Hi-C Que é um tipo de bebida Assim Que é bem similar Ao Retorade Errou Vou começar o review Com o refrigerante De lá Ou melhor A bebida Que eu escolhi Porque eu não bebo refrigerante Como eu mostrei No vídeo anterior Lá tem uma máquina Da Coca-Cola Com vários tipos de bebidas E você escolhe A sua predileta Eu escolhi Hi-C De Fruit Point Como eu gosto Pra mim sim Pra você Dez de dez E essa barra de chocolate Chamada Festival É a barra de chocolate Que ele lançou Vende nos Walmart Da vida E gente Essa barra Vende horrores Chocolate mais gostoso Já feito Pela humanidade Também conhecido Como nossa Mais nova Barra Visibles Esse é o chocolate Mais gostoso Do mundo Super recomendada Como eu não como chocolate Eu não vou experimentar Mas todo mundo Que compra Super elogia Então pela minha falta De degustação Eu vou dar Cinco E essa é a caixinha Que vem O kit dele Eu ainda não sei O que vem Fisicamente Eu vi na internet Mas a primeira impressão Eu ainda não tive Porque eu não abri ela Mas a estética Da caixa Achei super atual Convidativa Achei super bonita Tem o logo dele Aqui dentro Junto com O dos XBs Tem aqui Dizeres Gente Lindíssima Vou abrir pra vocês A estética da caixa É inspirada Na logotipo Do canal dele Sim Essas são as cores Que ele utiliza Em tudo Porque isso aqui São cores que conversam Te estimulam a assistir Essa estética É muito indicada Essa estética Ele escolheu Porque era a estética Que combinava Na época Há muitos anos atrás Desde o início Do canal dele Sim Porém ele continua Com a mesma estética Porque ele Meio que falou Que a prova Que o antigo E o que combina Desde o início Vai combinar pra sempre Se permaneçam E é isso Eu acho lindo Me lembra Sei lá Praia Caribe Não sei porquê Coisas rápidas Fácil Vamos lá abrir Gente Dica Consuma rápido Porque como vem tudo quente Transpira Dentro da caixa E ela vai amolecendo Olha Logo de cara Vem aqui Duas torradas O povo fala Que são torradas Estilos texanos Não sei qual é a diferença Porque eu nunca fui no Texas Mas vou experimentar Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Ó Bonitinha Tá bem torradinho Porque eu acho que Você faz um tipo de sanduíche Né Olha É bom O tipo de manteiga Que eles usaram aqui Não sei Tem um tempero especial Né Eu amei A nota Pra mim É 10 E agora Vou mostrar pra vocês O que tem aqui Conseguem ver Aqui ó Tem empanado de frango Eu amo empanado de frango Esse é muito bom É suculento Não é seco É bem temperado Não tá cru Realmente lembra Do Dicker Filet Só muda o formato Muito bom Pra mim também 10 Agora eu vou experimentar A batata Batata Eu tenho uma referência Pra mim A melhor Que eu já comi até hoje É a do Dicker Filet Vamos ver se essa daqui Chega próxima Supera Você gostou Da batata A batata americana Ela é muito boa Eu achei sem sabor Pra mim mesmo assim 5 Você daria quanto? 8 Eu dou 5 Porque ela é sequinha Como não tem sabor Aí eu acho que peca um pouco Em relação a isso Mas a bolinha de queijo Agora Que é Tipo assim Não tem em nenhum lugar isso Eu creio Que tipo assim Por vir o frango Batata Bolinha de queijo As torradas Isso sugere muito Café da manhã Do americano Né Porque eles gostam Gosto de comer Isso Gosto de comer Essas coisas mais calóricas Nas primeiras refeições Porque eles não almoçam Só jantam Então eu acho que Come de manhã E passo o dia inteiro De bucho cheio E agora eu vou experimentar A bolinha de queijo Né Que eles falam Que é o Só que muita gente fala Que isso aqui é cheddar Vamos ver se o sabor é bom Não é porque Essa bola é amarela Ela é branca Não é amarela O cheddar é o queijo amarelo Lembram alguns tipos de salgados brasileiros Bem longe Mas lembra Porque o queijo americano é ruim Olha Não é ruim Mas também não é bom Mais pra quando Imagina que é a única coisa Que não tem Em nenhum Não Eu como rezando Eu diria Sei lá Dou um sete Sete Não Melhor Pra não ser injusto Vou dar oito Porque eu amo Queijo E não tá gorduroso Não tá borrachudo É gostoso Dentro da proposta Aqui né Só não é melhor Porque falta um pouco De tempero Um pouco de sal Mas é gostoso E aí Como acompanhamento Vem molhos ranch Pra você que gosta E tal E mostarda E você Pode comprar Em qualquer estabelecimento Dos XBs Próximo de sua casa Eu não achei caro Tá saindo Em torno de 13 dólares Com taxas Com taxas Quer dizer E é super prático Vai pro cinema Vai pro trabalho Chegou em casa com fome É algo que você passa ali Já compra a caixinha Já vai dentro do carro mesmo Comendo Super prático Saboroso E eu super recomendo Você recomenda? E é isso Se você ainda não provou E mora aqui nos Estados Unidos Corra Já compra a sua caixinha Filma Posta Nas suas redes sociais Marca o MrBeast Me marca Se você não conhece ele Já saiba que ele é muito famoso O maior youtuber do mundo Pra vocês terem ideia Gente Ele tem 300 milhões de inscritos Isso é muita coisa E essa caixinha Tá aí A venda Gostou do vídeo? Se inscreva no meu canal Curta Comente Compartilhe Um beijo E venha comigo E se vocês querem mais reações E se você, claro Se vocês querem mais reaction Mais reações Comente aqui no vídeo Me fale aí Danilo Quero que experimente a tal comida Vá em tal lugar Faça Indique Qualquer tipo de vídeo Que quem manda nesse canal Aqui são vocês Mandou Eu vou lá e faço Um beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri